Qualificar um milhão de pessoas até 2014 nas cidades. Essa é a meta do plano de qualificação e colocação no mercado de trabalho dentro do plano Brasil Sem Miséria. Hoje em Brasília, uma oficina discutiu as metas do programa. O encontro reuniu prefeitos e secretários de trabalho e de assistência social de estados e municípios e os ministros da educação, Fernando Haddad, do trabalho, Carlos Lupe e do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campello. A reunião foi para explicar os detalhes do programa que vai qualificar para o trabalho a população mais pobre. Nós vamos estar, primeiro, garantindo a qualificação profissional deste público do Brasil Sem Miséria, mas mais do que isso, nós vamos estar possibilitando criar redes de apoio para que, de fato, estes cursos que nós vamos estar oferecendo para este público, através do Pronatec Brasil Sem Miséria, garantam a inclusão no mundo empresarial. Trabalhando com carteira assinada ou se constituindo como microempresa individual, como empreendedores, mas podendo acessar o mercado formal de trabalho. O programa é uma ação do Brasil Sem Miséria, que pretende tirar da pobreza extrema 16 milhões de pessoas. A meta é preparar para o mercado de trabalho um milhão de homens e mulheres num período de três anos. É importantíssimo, primeiro, porque ele é uma parceria com estados e municípios, para ir ao encontro da miséria no Brasil e dar soluções para ela. Nós queremos que esteja o governo com toda a sua estrutura, da área de educação, da área de saúde, da área de qualificação profissional, que é minha responsabilidade, da área de geração de emprego e renda. Nós precisamos levar a essa cidadania que está distante, que está sofrida, ao Brasil chamado Brasil mais profundo, condições de ele ter emprego. Porque o emprego é que dá dignidade ao ser humano, o emprego é que dá ao ser humano condições de ele sobreviver. O programa vai atender inicialmente 161 municípios com mais pessoas pobres. O prefeito de Aparecida de Goiânia, em Goiás, acredita que a medida vai trazer benefícios também para a economia das cidades. Isso é fundamental para que as cidades tenham uma renda per capita maior, automaticamente possam também atender mais as demandas sociais, essas cidades possam investir mais na educação, principalmente na educação, na saúde. Isso vai ser fundamental para dar mais qualidade de vida aos moradores das nossas cidades, principalmente as cidades que têm o maior número de pobres neste país.